Música Faz o que nunca! O que é do meu Deus! Minha escola é só felicidade! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo, Maricão! Vamos nessa! Com a força da nossa comunidade! União de Maricão! O nosso momento é agora! Irmão meu, pode chegar no terreiro Firma ponto no cruzeiro Guarda a porta da troqueira Seu tiriri, seu tiriri, junto com seu marapô A inclusa com vovó, desce logo na lideira A vovó é Camila que vem me ajudar Toricó, a rainha da noite, a nara Jureguinha, revira, acabou, tudo nas gira Mãe, cassinho da festeira, seu sete, tá linda Que eu tô todo, eu uso a geleta, pega a dola Tira o plantão, usa capa e canola Outra demanda no caminho da cantura Pra dor que não tem remédio, é sarapura Que eu tô todo, não usa jaleco nem canola Tira o plantão do pé, usa capa e canola Outra demanda no caminho da cantura Pra dor que não tem remédio, é sarapura Vem chegando a madrugada, amor Reformada, corrente de todo lugar Chega a gente, na cantina é toque bom Exu é Flamengo, eu também sou A falante incorporou, para não me deixar só No palco do Chacria tem fumaça Catiço, cuspindo, cachaça Sem recortar é pimeiro Eu hoje sonhei com o seu O povo me baixou pra dizer Vamos lá, comunidade! Chegou pra vencer Quando o samba ecoa, o leão da cangira Vem das quatro coroas, esse é o set da linda Sarapá, sua banda do meu colgar Seu povo de rua chegou, é o povo de baricá Quando o samba ecoa, o leão da cangira Vem das quatro coroas, esse é o set da linda Sarapá, sua banda do meu colgar Seu povo de rua chegou, é o povo de baricá Sarapá, sua banda do meu colgar Vem das quatro no cruzeiro Vem das quatro no cruzeiro Vem das quatro na tronqueira Se eu te viri, junto com o seu baracô Aí cruza com o vovó, desce logo na pimeira A vovó é meu filho, é que vem me ajudar Tô igual a marinha da noite agora Jureguinha que vira pra copo na gira Mãe da silva, fecheira, seu set da linda Porque eu tô todo, não usa jaleco nem gandola Tira plantão no tempo, usa casa e cartola Outra demanda no caminho da cantura Pra cor que não vem ver, é sarapura Eu tô todo Não usa jaleco nem gandola Tira plantão no tempo, usa casa e cartola Outra demanda no caminho da cantura Pra cor que não vem ver, é sarapura Vem chegando a madrugada, amor É formato a corrente, todo lugar cheio da gente A frente da tua pipó Fecho, é flamengo que eu também sou A fala me incorporou, para não me queixar só No palco, no palco, no charlinho e em fumaça Catiço, o espírito, o cachaça Sem recordar é viver, eu hoje sonhei com você O homem baixou pra vencer, maricá Chegou pra vencer Quando o samba ecoa, o leão da energia Vem mais quatro, voa Esse é o samba ecoa, esse é o samba ecoa Sarapá, sua banda no mesmo lugar Seu povo de rua chegou É o povo de maricá Quando o samba ecoa, o leão da energia Vem mais quatro, voa Esse é o samba ecoa, esse é o samba ecoa Sarapá, sua banda no mesmo lugar Seu povo de rua chegou É o povo de maricá Ei, mano meu, o nosso momento é agora É o povo de maricá Aí sim, meus pretinhos